Oi família Buscan, caso vem com vocês, hoje estamos jogando mais um jogo do... Mika World! Isso mesmo! Uhul! Então vamos lá! Vamos lá gente, é a primeira vez que o Lucas e o Lucas estamos jogando esse jogo. É! Uhul! É igual o Toca Life World. É bem parecido. É mesmo. A cidade é mais bonita. É. E também tem mais lugares. Vamos lá, vamos lá, vamos conhecer esse jogo gente. É, vamos lá. Um carro de sorvete Lucas, já começou bem. É. Ô pai, vamos pôr um personagem aqui ó. Vamos. Qual vai ser o seu? O meu vai ser esse daqui. Eu gostei, deixa eu ver. Um pra mim. Vai subindo. Deixa eu ver. Já sei. Qual? O velhinho. Não, mas tão velhinho assim? Uhum. Quase vovô, ué. É. Tá bom, pode ser. Pode ser, gostei. Então é esse? Não, é esse aí. Estranho. Hum... É esse daqui ó. Qual? Esse aqui. Esse? Pode ser esse. Ih, tá até com o fone no ouvido, olha. É. Agora é meu esse fone. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Iupi, fechou o metrô. Olha o metrô. Vamos lá, partiu. Ih, metrô, tá quebrado. Tá quebrado, não tá não? Tá quebrado, pai. Ah, que isso, mano. Carrinho de sorvete, carrinho de sorvete. Dá carona também, dá carona também. Coloca ele aí, mano. Se eu não couber aí dentro do carro, pode me colocar na traseira dele. Ó. Eu acho que eu vou trocar de personagem, gostei é desse. Não, eu sou esse. Não, é eu. Vai lá. Coloca eu lá dentro. Então você vai ser esse daqui, ó. Ah não, é o bonézinho de menininho maluquinho, é o C mesmo. Eu sou esse camarada aí, ó, mais jovem, bonitão. Então você vai ser esse velhinho. Ah não, o vovô não. É, cadê o Fê? Ah, meu filho, eu tô muito velhinho pra acompanhar essa energia toda. Ô pai. Hã? Você acha que o Zé foi no metrô e saiu? Ah, o outro metrô andando lá atrás, Lucas. Zé, que você foi? Olha, cadê? Eu tô atrás do carrinho, atrás do carrinho. Tira o carrinho. Ah, eu tô me confundindo, gente. Eu achei que eu era uma outra pessoa. Vamos lá, Lucas. Vamos conhecer esses lugares. É. Ó, eu quero esse carro de sorvete pra mim. Lúcia de torta. Vamos lá, João Batista Ferreira. Hum, gente, deve ser muito gostoso chegar assim no carro de sorvete e comprar um sorvetinho assim. E eu já comi o meu? Hum, eu também, acabei de comer o meu. É. Vamos lá. Uh, padaria. Uh, padaria. Delícia. Ó, eu quero um café e um pão com manteiga. É. Hum, aqui, ó. Opa, uma torcinha. Nossa, já comeu? Calma, mano. Ó, pão de forma. Comi. Só faltou passar um chocolate nele. Ah! Ó, jogou fora, mano. Por quê? Não! Refrigerante, refrigerante. Eba, eba. Coca. Vai, pega logo, boneco. Já sei, eu vou te dar água com casa. Água com gás? Beleza. Você só gosta de água com gás? É, eu adoro água com gás. É, o pai. Você vai lá que eu abra a garrafa que ela faz assim, ó. Pai. Ah. Eu peguei a Coca errada. É, e na maquininha que tem que pegar, ó. Ih, não vai rolar não, mano. Vai, bebe, bonequinho. Bebeu, não? Ah, ele bebeu. Ó, bebeu mesmo assim, ó. Minha água com gás. Dá minha água com gás aí. Ah, delícia. Tá, acabou. Delícia. Sabe por que eu tô com fone? Hã? Você sabe por que eu tô com fone? Por quê? É porque eu tô escutando o novo vídeo da família Bojiganga. Ah, é? Entendeu? Só faltou o celular, né? É, o celular tá no bolso. Que truque é esse? É lógico, estranho. Uuuuh. Café, loja de café. Café, 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 café. Eu adoro café. Café, 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 café. Hã? Tá fechada. Não. Não fala isso. A loja do café tá fechada? Não. Por quê? Eu trouxe. Não. Eu amo café, gente. Eu preciso de café. Eu também. Café dá energia. Ok, pai. Me deixa mais forte. Pai, como você tá meio velhinha, olha, eu vou te dar uma bicicleta. Dá uma mini bicicletinha. É. E essa árvore de Natal aí fora, assim, que nem é Natal. Ixi, acabou. Acabou já? O mapa. O que é isso aqui? O quê? Cafeteria. Não. Saiu. Saiu? Sim. Vou em outro lugar, então. Vamos passar para o outro lugar. Hã? Opa! Onde eu fui? Hum, o supermercado. Quer ver? Mercado, supermercado. Eu acho que é supermercado. Uh! Acertou. Aí o pombo correio. Pai. Pombo correio tudo. Pai. Hã? Sabe o que eu tinha visto? Hã? Aquele mercado era de comprar. Hã? Mercadinho, é bom. Vamos usar as compras, então. É. Vamos lá, vamos lá. Se for com aquelas lojas grandes, porque tem lojas grandes que tem de tudo. Ih, pai. O quê? É de comprar. Tem que comprar? Uhum. Não. Vamos dar uma volta pela cidade, então. Vamos continuar pela cidade, gente. As lojas que estão assim, você acha que não pode ir. Não pode ir? Então, quer ver? Deixa eu ver um lugar legal. Espera. Ah, ali, ó. Hot dog. Hot dog, dog, dog. Olha. Olha. Eu quero um risotinho. Pai. Ué. Um gato é preso. Tem um gato preso aí? Uhum. Nossa, ô, Lucas. Que loja bonita. Espera, cadê eu? Cadê eu? Ó, eu quero. Eu vou escolher as coisas que eu quero comer. Ó, tem um milkshake. É uma sorveteria e uma pastelaria. É. Ó. Hum. Ah, o seu é de... Ah, lá. É de cereja, Lucas. Vou comer tudo. Você lembra que você adora cereja na banana split? Ah, é? Hum, 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 hum. Milkshake. Hum, agora vai ser coisa de comer. Ó os caras aí, ó. Oi, amigão, beleza? Oi, vou pecar, tá? Isso, mano. Obrigado. Hum, delícia. Uh. Ó, pai, esqueci que você tá quieta. Tá com outra coisa. Ah, eu já sei. Me dá um... Deixa eu ver aqui, deixa eu pensar. Assar. Ah, tá. Ah, assar. Eu falei assar. Assar não, assados não. Eu quero um sanduíche natural. Aqui, ó. Que isso? Ah, um... Isso aí é um rocumbole. Uhum. Hum. Só é que eu vou comer o hambúrguer. Hum, nossa, esse hambúrguer aí tá muito parecido com o hambúrguer do shopping. Então, é? É? Uhum. Hum, belíssimo. Hum. Quero mais. Ó, essa vitrola. Coloca a musiquinha na vitrola pra tocar. Ah, pera. Pera. Sabe qual a musiquinha é? Ah. Tuts, 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 tuts. Quero ver você deixar o like e também se inscrever. Todo mundo. Curtindo a musiquinha. Isso mesmo. Isso mesmo. Musiquinha na moral. É. Ó. Esse bar muito legal. Restaurante. Lanchonete. Seja o que for. Vamos nos divertir. Já acabou? Já acabou a música? Ó. O que é isso, mano? Uh, que bonito esse muletão vai ficar. Deixa eu ver. Coloca o muletão pra ver. Uh, caiu muito bem, mano. Você vai ficar com minha blusa que eu achei bem bonitinha. Eu não sei. É, tá legal, né? Tá, mas Joaquim. O Joaquim? O Joaquim acabou de ganhar uma blusa nova. Parabéns, Joaquim. É. Você fez um lanchinho e acabou de receber um prêmio. O Rúlio. Ô, mestre-chefe aí. Ô, por quê? Ah, ô, Lucas. É uma hamburgueria que eu... Sabe o que eu acabei de pensar? O quê? Poderia ser o Bob Esponja aí na cozinha. Ah, é? Isso. Nós só pensamos no Bob Esponja. É, pizza? Hum, tá quente. Ai, acabou de ser de fogo. Ai. Mais um pedaço. Um pra você? Pro Masterchef, que tá trabalhando demais. Mais um pra mim. Pronto. Mais um pra mim, cara. Aqui, ó. Ovo? Não, não, não. Ai, ovo cru, não. Eu quero. Eu quero pizza, que já tá pronta. Ah, tá. Só aqui, ó. Não. Ovo vai me comer só se for ovo cozido ou ovo mexido. Ah, tá. Pera, pera. Deixa eu tentar achar. Aqui, ó. Não, não, não. Linguiça, não, não. Não, não, não. Não, pai. Não é linguiça. É o quê? É braço de polvo. Ai. Os chineses comem. Ai. E você comeu. Eu também acho que é linguiça. Olha daqui, isso é linguiça. É mesmo. Agora vamos pra outro lugar? Vamos, vamos visitar. Vamos, vamos visitar. Deixa eu ver se tem lixão. Um parquinho. Vou. Uh, vou finalizar aí, mano. É. Depois de encher a barriguinha. Só não pode brincar em brinquedos de parquinho, gente. Senão, ó, a gente vomita. É. Uh. Uh. Pipa. Papagalho. Todo lugar aberto no parquinho, as pessoas gostam de soltar papagalho. Quem tava fazendo piquenique? Hum, tô vendo pera de mamãe. Pai. Provavelmente isso aqui é lá na China, que na China tem esses bolinhos de arroz. Bolinho de arroz? Uhum. Hum, eu tô vendo aí a cereja. Uhum. É, cadê a babá pra cuidar do bebê? Nem tem bebê aí dentro. Hum, é. Cadê a noz? Coloca a noz aí, ó. Ah, é? Obra de arte. Nossa, Lucas, ficou perfeito. É. Isso é a obra de arte. Mamami. Parabéns, garoto. Gente, ó, isso aqui é a obra de arte dos chineses. Ó, eu já sei, já sei. Deixa que eu vou fazer um desenho pra vocês. Ok, pera. Deixa eu desmanchar. Pode fazer. Deixa eu terminar de desmanchar aqui, ó. Ó, deixa eu mostrar pra vocês, ó. Ó, ó. Pera aí. Aqui, ó. Tá caindo. Espera e tu vai vir, mano. Tá caindo. Hã? Que truque é esse? Deixa aí. Eu tentei fazer um like. Dá like. Não deu certo. Ó, pai. Vou fazer uma obra de arte. Cadê? Aqui, ó. Essa aí já tá pintada, já. Esse é o pintor verdadeiro que conseguiu fazer ela. Ah, banheiro público. Ai, beleza. É como abre. Tá fechado? Pai. Pai. Ele quer uma plateia. Ah, é um palco. É um palco. Começou o cara sair daí de trás da chanta, entrando no banheiro. Ele topa de cara com todo mundo. Fala. Aqui, ó. Pra cá, pra cá, pra cá. Iu. Aí, ó. Vamos comer um hot dog. É. E vamos embora pra casa, mano. Isso mesmo. Gente, esse jogo aqui também é bastante legal. Olha. É mesmo. Os locais aqui são bem reais, né, Lucas? É. Ó o ratinho. Ó o pombinho, ó. Ai, o pombinho. Pombinha branca, o que ele tá fazendo? Trazendo flores pro casamento. Isso mesmo. Pessoal, nós já vamos ficando por aqui. E vocês fiquem todos com Deus. E até a próxima. Isso mesmo. Tchau, gente. Tchau.